Calma aí, antes de começar o vídeo, tô aqui pra anunciar um sorteio de um gift card de 50 reais que vai rolar no canal. Pra participar é bem simples. Basta você baixar o app Kawaii, sim, aquele app dos anúncios peculiares. Ele tem um sistema de indicações muito intuitivo. Assim que você baixar ele, abra a aba e lá terá uma guia pra você colocar um código de indicação. Coloque o meu que tá aparecendo aí agora na tela e também está na descrição. Lembrando, indo pelo link da descrição e copiando o código pelo link, ele provavelmente será preenchido automaticamente quando você baixar o app. Se ele não for preenchido, basta você colocar lá, não tem erro. Assim você ajuda o canal e já está apto pra participar do sorteio. Assim que batermos a meta de arrecadação, o sorteio já vai rolar. A intenção do sorteio, além do gift card, óbvio, é arrecadar um pouquinho de dinheiro que falta pra gente conseguir terminar aqui o setup. E lógico, você também pode indicar seus amigos, parentes e família. Então foi a forma que eu achei de eu conseguir ajudar vocês e vocês também conseguirem me ajudar. É basicamente isso, participa do sorteio e tamo junto. Fala aí pessoal, eu já tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte. Tô voltando, rapaziada, dessa vez pra trazer uma showcasezinha do Bills. E bom, como vocês viram ali a equipe, eu não tenho uma boa equipe pra ele. Em questão a Soul Bust, mano, ele não tá tão forte ainda. Eu coloquei ele só level 2 no último vídeo, né? Então ele tá só 198%, inclusive eu nem coloquei esse Bust Penel aqui. Vou colocar agora, né? Não vai adiantar muito. Então ele tá meio que level 1,5, digamos assim, no vídeo. Mas enfim, ele não tá tão forte, o meu só tá 7 estrelas. Mas ainda assim, se ele tivesse com o Zenkai 7, ele ia ficar bem forte. Mas, né? O que mais faria diferença aqui seriam os Unicabilities. Infelizmente, eu ainda não tenho. Então, mano, antes de começar o vídeo, né? Recado importantíssimo. Se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo os próximos conteúdos. Tô trazendo conteúdo bem variado todo dia aqui no canal. Notícias, dicas, PVP, como é o vídeo de hoje. Vou trazer uma dica de dicas de PVP. Um vídeo, né? De dicas de PVP. Então se você quiser melhorar aí no game e tudo mais, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder, né? Esse conteúdo. E é basicamente isso. E bom, né? Continuando. Minha equipe realmente não tá tão boa pra ele. Infelizmente minha Vados não tá estrelada. Eu não tenho o Zenkai nesse Gokuzinho aqui. Então o que me atrapalha demais também. Formarei uma equipe legal com a Vados estrelada e um Goku Super Saiyan Blue com o Zenkai. Infelizmente eu não tenho nenhum dos dois, né? Vados tá com um pouco de estrelada. Eu tô sem Zenkai no Goku. Então é... A equipe não tá tão legal. Mas bom, queria trazer uma gameplay aqui com o Bios pra vocês. Já trouxe quando ele ganhou o LF, mas eu ainda não tinha o Zenkai, né? Agora que eu peguei o Zenkai, como eu disse, eu acho ele um personagem muito interessante, muito estiloso. Então eu decidi trazer essa gameplay aqui pra vocês. Mas enfim, é basicamente isso. Bora pro vídeo. Primeira partida, rapaziada, gente. Já pegou outro God aqui de cara. E deu bom. A main dele tá trancada. Então já tá com a mini desvantagem. Eu vou fazer o seguinte... Tá de boa. Cara, o Vegito deu um dano legal no... No Vegito. Se eu não me engano, ele recupera aqui na main, né? Não, não recupera. Tranquilo. É, eu tentei fazer um single pra dar o RR. Infelizmente não deu certo, não. É, vamos fazer o RR nele. Na verdade ele acertar seria até melhor pra gente, cara. Beleza, porque eu vou recuperar a esquiva, mano. É, complicou. Não, não. É, eu vou recuperar. Ah, vou terminar. Ai, velho. Tranquilo, beleza. Não existe nenhum tipo de Mind. Agora é hora de usar o Beerusama. Vamos ver se a Ult vai fazer um pequeno estrago, pelo menos. Isso é uma coisa que não dá pra memberir This was Superbler. Como é que ele tem aqui que dizer isso? Posso me falar em Seu Superbler, um pouquinho mais bom. Se eu quiser aqui. Se gostar de ver que você gostou. Veja a próxima. Vamos nos direitos. Vamos lá. Vamos lá, buscar. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. um pouquinho a situação. Melhor fazer isso daqui, sinceramente. É, aí complica um pouquinho. Eu acho que o Bisu não tanca isso, não. Eu não deveria ter trazido o Goku vermelho, cara. Aí, beleza, acertamos. Beleza, estou conseguindo dar uma Super Effect Vanish boa. Tem que deixar os Strikes guardados. Se ele colocar voadas, ela vai destruir as cartas. Eu não estou puxando mais Strikes. Aí de boa. E aí, eu vou fazer o segundo RR para não arriscar. De certa forma, eu não usei o RR, né? Porque ele acertou o meu. Então, vai, conta. Meio que conta, um RR só, vai. Bom, foi uma boa partida. Foi bem disputado, né? Minha equipe está bem fraquinha, cara. Então, não dá para fazer tanta coisa. O Bisu não está causando tanto dano. Mas, com o tempo, eu vou colocar eles em K-Level 7. Trazer outro vídeo para vocês com ele com potencial maior. Até lá, também. Eu vou fazer nas diárias no Goku Azul. No Goku God, né? No Goku Super Saiyan Blue. E também vou trazer uma equipe um pouquinho mais forte para vocês, né? Mas, enfim, bora para mais uma. Outra God aqui. Rapaziada, God aqui, pelo que eu estou vendo, está me perseguindo. Vamos ver o que dá para fazer. Aí, complica um pouquinho. Está de boa. É, vou mais uma. Dessa vez temos híbridos, rapaziada. Vou tentar juntar a RR rápida. Bom, beleza. Já pegamos o combo do Vegeta. Olha! Onde está? Fui! Vamos, RR! 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 Astro only. Rr! Gratória! Recad承! Rr! 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 Cê? Rr! Fui! Rr! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É assim que você está fazendo! É isso mesmo. Para mim, isso tinha Blast Armor por algum motivo. O que é que você está fazendo? Não, mas tranquilo. Não, mas tranquilo. Ata! O que é que você está fazendo? Vamos lá, Kut! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu estou fazendo a sua força! Vou desligar! Atenção! 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 Oh, o que é que eu vou fazer? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Temos que o研xor! Atenção! 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 Olhe! Mas se ele acertar, complica um pouquinho pra gente, porque mal arrancou a vida. Não acertou, graças a Deus. Pelo menos o funk de guerra, como diz o Rizoka, né? Quer dizer, não sei, se matar, pô. Aí, beleza, matamos, tranquilo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que vou fazer o Special Move logo. É, beleza, eu ia tentar fazer a LF do Bios, mas eu não vou arriscar não, mano. Porque é um combinho do Trunks no Vedito e um RR no Bios, né? Acabou, mano. A partida já acabava e já tava muito ferrada, mano. Então, bom, nessa partida aqui, né? Foi um pouquinho mais rápida, né? Mas a gente conseguiu até que usar um combinho do Bios ali e tudo mais. Só que, como eu disse, novamente, né? Ele não tá level tão alto, então não vai causar um dano tão alto. Eu vou tentar usar o ult dele, né? Tentar fazer um LF ainda nesse vídeo pra ver aí mais ou menos o dano do ult dele e tudo mais e partir pra mais um. Mais um time sagas, rapaziada. Mais uma vez, não tem um LF. Aí já começamos super bem. Eu vou tocar com o Bios. �� do Bios é conseguir pegar um pouquinho de dano e não toma debuff também. Acho que tá de boa. Não, 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 não. É de boa. Vamos ver se ele faz uma ult, né? Tá, usou. A Vados vai tancar um pouquinho de cana. É naquelas, né? A Vados vai tancar um pouquinho de cana. A Vados vai tancar. A Vados vai tancar um pouquinho de cana. A Vados vai tancar. A Vados vai tancar um pouquinho de cana. 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 Que tô. Ah, não tô afim de jogar hoje, não. Ou vou sair aqui. Não sei, realmente, não sei. Mas enfim, mano. Pelo menos foi uma boa partida. Não ficou muito demorada, né? Então o vídeo ficou com um tempinho legal. Então é basicamente isso, cara. Mas realmente, o Bios não tá tão legal, rapaziada. Sendo sincero pra vocês. Level 2 não tem como. Então até level 1, né? Se você tiver e tal. Cara, não espera muita coisa dele. Porque o que vai fazer a diferença vai ser os boost panels, né? Todas as árvores a mais que ele tiver. Então vai fazer ele tanto atacar bem mais, quanto ele tancar mais. Como ele é um LF, então é mais provável que você tenha ele 7 estrelas por aí. Então ele não vai pegar o potencial máximo. Então imagina, ele já tá sem o potencial máximo. Ele meio que depende das Unix e dos status, né? Das árvores. E basicamente eu não tenho nem o dos dois, mano. As Unix dele, né? Iam ajudar demais aqui. Então é como eu disse. Eu vou terminar de colocar Zenkai nele. Colocar ali Zenkai level 6, pelo menos. Aí sim eu trago um vídeo aqui pra vocês. Meio que completo, né? Um vídeo completo, digamos assim. Do Bios Zenkai. É basicamente isso. Esse aí foi o vídeo. Deixa seu like, seu compartilhamento e se inscreveu no canal. Pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui. E até a próxima.